Eu dou um amor, carinho, abraço, e olha o que ela faz... Hoje nós vamos aprender a fazer um tutorial de brinquedo de gato! Não, 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 não... É muito simples, você faz uma bolinha de papel, rola no durex, e... Aí você torce o durex, aí vira tipo uma cordinha, entendeu? Então se você só tem papel durex na sua casa, você pode fazer isso... Dá uma torcida assim no durex aí, ele vira uma cordinha, que não está acontecendo, mas vai acontecer em um momento... Brinca gato, eu vi você na internet! Eu vi gato, você na internet! Você era muito legal na internet, por que você não era gato? Benedita Rui Barbosa... Minha rainha, aqui está a sua comida como a senhora pediu... Espero que esteja fresquinha e do jeito que a senhora... Ora pois, um grande braço... Para a corte portuguesa! Em Portugal, em 1485, pela corte portuguesa, a corte portuguesa deu aos king sizes o brasão king size... Ah! Ah! Tchau! Tchau! Tchau!